Lá sim dano e é paisinho, lá sim dano e é perdão Botel, 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 botel Lá sim dano e é paisinho, lá sim dano e é perdão Votel, 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 votel Votel, 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 votel 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 Votel, 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 votel Votel, 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 votel Votel, 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 votel Votel, 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 votel Votel, 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 votel A tropa tá te olhando, o mulher não se acanha Vai des, vai des, vai des, vai des, vai des e se arreganha Vai des, vai des, vai des, vai des e se arreganha Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile chama pra dança Dança, dança, dança Saca tua mão, tu segura o copão, mal da mão, cê segura o lança Eu vou tocar, tocar, tocar nessa nave Eu vou tocar, tocar, tocar nessa nave Eu vou tocar, tocar, tocar nessa nave Então levanta, tocar, tocar, tocar dentro Mas em que não iria, vai des, vai des, vai des vai dos Eu vou tocar, 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 tocar dentro Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Uh, 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 hey, uh, 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 hey, uh, uh, uh